Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi saiu a premiação o primeiro prêmio né tudo no rostinho último mês para participar Olá olha sabia que julho é o último mês para participar da promoção tudo no rostinho Aproveite que ele está só começando e concentre desde já suas compras no cartão de crédito você pode acumular mais bilhetes da sorte e multiplicar suas chances de ganhar prêmios mas lembrando que os bilhetes da promoção são cumulativos ou seja todos eles valem para as 12 premiações 10 mil e também para o grande prêmio final de 300 mil o primeiro ganhador da promoção aliás já foi divulgado será que você foi sorteado da vez descubra se você ganhou e se você foi dessa vez não desanime toda semana divulgaremos um novo ganhador confira no app a data de divulgação dos seus próximos ganhadores clique em cartão de crédito tudo no rostinho e a premiação ela você vai saber abraços equipe Nubank bem legal a promoção né então se inscrevam lá na para participar da premiação é gratuito e você vai concorrer é bem interessante de repente né vai lá que a pessoa ganha um prêmio show de bola de repente entra um dinheiro que você não tá esperando o vídeo é informativo eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra ser feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Moderninha X também PagFone também eu deixo o link aí do Mercado Pago.Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G são sete máquinas do PagSeguro quatro máquinas do Mercado pago no único link obrigado a todos que seguem o canal continuem se inscrevendo dando likezinho estamos juntos vamos em frente coisas vai acontecendo tchau tchau um grande abraço a todo mundo aí e veja os comerciais para ajudar o canal e aí e aí e aí a